A vida de campo na prática me faz lembrar da infância Quando os pais abraçavam seus filhos, os vizinhos que pareciam família Tudo era alegria Quando vejo essa família, lembra-se a surgem, saudades emergem O sorriso de alegria entra em minha vida A vida de campo na prática me faz lembrar da infância Quando os pais abraçavam seus filhos, os vizinhos que pareciam família Tudo era alegria Quando vejo essa família, lembra-se a surgem, saudades emergem O sorriso de alegria entra em minha vida Vida de campo na prática Vida de campo na prática Costumes e valores na natureza preservada Longe de tudo, no meio do nada Onde se chega a cavalo depois de uma longa caminhada A vida de campo na prática me faz lembrar da infância Quando os pais abraçavam seus filhos, os vizinhos que pareciam família Tudo era alegria A vida de campo na prática O sorriso de alegria entra em minha vida Isso, eu vou dar exemplo Sabe por que Alexia quer fazer esse chocolate? Por que? Porque ela quer comer torta de chocolate Olha, vou dar um exemplo Pega, casca Nosso também Epa 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 Vamos a fazer uma torta Descascando 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 Vale portugueses Descascar Y en español Tampoco se dice des pelo Es conchar se dice Pero papá disse Descascar 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 E vou ter que torrar umas 3 vezes Este aqui Mais 2 Porque Não posso colocar todo café aqui É muito pequeno Esse Ai Exato E Não sei como se chama Perol Panela No, isso não se chama panela É churri com panela Ah Isso é café, menina Já quase vai estar pronto O primeiro café que eu estou torrando Ainda falta mais Aqui vou começando Fueron dias bem corridos Então eu não tinha Torrado esse café E a gente ainda tinha café Então por isso A gente estava fazendo outras coisas Agora que já acabou o café Estamos torrando E agora que eu estou fazendo Unas Pipocas Olha as pipocas Estou esperando E a criançada ama comer pipocas Agora vou dar pipocas para eles E eles já vão dormir Porque já as llantaram Também Não tinha as pipocas Que a criançada ama Alexia, te gostam as pipocas? Sim E que a menininha está fazendo? A ver Eu não tenho nota a ela Mas me saiu algo mal E depois Te saiu algo mal? Sim A gente vai fazer cada vez melhor Tem que ser pequenita, meu amor Uma ruedita Uma bolita E um palito E como se ama? Pessoal, ele ama fazer actividades E que é para? Esa é a letra A Para? Sim Aí diz Araña Porque mira Aqui está uma araña Sim Araña e ala Aqui as pipocas ficaram prontas Enquanto eu vou Sirvendo as pipocas Coloco aí o café Para se Ir torrando Aqui eu já tenho Um Um Café torrado E agora vou continuar torrando Tengo aqui um torrado Coloque outro para torrar E aqui tenho mais Para depois torrar Unas 3 vezes Pessoal O cacao Ya tiramos a cá Cabela Agora vamos moer Vamos colocar aí no moer E mover esse cacao Para fazer As bolinhas E depois E fazer um chocolate Bem gostoso Vamos Alexia Vamos que sim se pode Vamos que sim se pode Vamos, vamos Sulta um pouquinho Sulta um Agárrelo Aí Alexia Agárrelo Eso Agárrelo Agárrelo Otro poquito Eso Sim se ve Alexia Sim Não me va tanto Eu já lo subo aqui Agárrelo 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 Eso Agárrelo Para Para Muy lindo Cacao O cheiro Pessoal Tiene um cheiro Bom A mi me gusta Muito A mi me gusta No mami Não coloque Mamã No Voy a ver como sale Cacao Vamos mostrar aqui A ver Sale negro Que bonito Mamã Eso parece chocolate A ver A ver A ver Estamos en Chocolate Estamos en Chocolate Mãe, depois do gelo, eu ovo um pouco. Está pegando esse... O maní, aí, verdade? Maní? Maní, é que eu... Cacao. Muito, maní. Quem vai fazer bolita de cacao? Não, meu amor, você não alcança. Já moliu um pouco. Ahorita vai moler o óleo aqui um pouco. Não, filha, não pode. Min amor, está durito para ti. Sim, agora está mais duro, Alexia. Mas eche mais já, filha. Não, meu amor, porque te podes machucar, filha. Vou eu, Giorgio. Não, falta muito. Não, já vai, Giorgia, deixa que ele mola um pouco. Depois você mola. Não se pode meter porque ele pode dar com isso. Moendo cacao, pessoal. Cacao que a gente comprou e eu tinha aí guardado. E eu tinha esquecido desse cacao, na verdade. Agora estamos moendo. Olha só a cordela, está perfeita. E agora vou fazer umas bolinhas. E vou fazer um creme de chocolate. Está bem para moler? Está molendo. Deixa a Giorgia um pouco. Ela não vai durar muito tempo. É que não, olha, olha bem. Mas não me arranque a máquina. Ok, sim, se eu vou arrancar. Não, mas é que essa mochacha é muito forte e quase me tumba a máquina. Ai, Alexia, não, não. Não, não, não. Não, Alexia. Não, não, não. É que Alexia é muito forte. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Agora tem nada. Agora pura Giorgia. Alexia, não, Alexia. Ai, cuidado, menina. Isso se pega forte, verdade. Claro, cuidado. E Giorgia que tem muita força e ainda segue molendo assim, verdade. Sim, mas tem que ser com cuidado, porque... E eu que tenho muito força e todas as dias eu vou forte, verdade. Claro, mas tem que ir com cuidado, porque até se machuca, hija. Já, témame um pouco de isto para sacar esse cacao que está aqui. Se está metendo por aqui. Isso quando o molían e se comia assim, era rico, verdade. Não, mas tem que ir com cuidado assim, tem que ir com cuidado assim, verdade, mamãe? Não, é que eu o preparo, hija, depois. Ai, tínhamos que colocarle canela. Tenga canela já, meu amor, aí, creo que... Se não é aí, adentro, adentro. Você sabe qual é? Não, me olvidé. Por isso que saia assim, verdade. Não, porque a canela é para dar um gosto somente, filha. Olha só, pessoal. Eu coloquei canela, acho que... Que não fui me colocando a canela máis. Aí está a canela já, triturada. E agora vamos terminar de moer esse cacao. Te ayudo? Não. Segura? Eu posso, mire. Eu gosto muito de ajudar. A ver se é quase me arranco da máquina, verdade. Sim, com cuidado. Como sale o cacao, que é bonito, verdade. Sim. Sale como, como se fuera, como se fuera, este... Como que... Chocolate listo, já. Chocolate listo, verdade. Mas a esse le falta colocarle azúcar, azúcar, leite, manteca. Leite, se diz. Leite. Leite. Já aqui, pessoal, mohimos. Agora vou começar como amasar para fazer as bolinhas de cacao. Somente tem canela e o cacao. Depois que eu comezar a fazer o creme de chocolate, É que eu vou colocar os ingredientes. Que rico! Ala! Aí hai un bolito, dos bolitas. Dos, dos, dos. Eu posso fazer uma, mamãe. Não, mire como se le voam as mãos. Sim, por favor. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Três, 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 três. Eu tenho medo, mamãe. Três, 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 três. Vai com o três e dois, três. E a Celso fazendo a bolita. E... E a Celso comendo pipoca. Que se vea, Giorgio. Que non é esse. Non é esse. Não é esse. É vegano. Já, hija, já. Contra as bolitas e con... Lista. Já está lista para comer. Nada. Mire como se me volvieron as mãos. Vai e se lava as mãos, hija. Eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Por aqui na ríla, hija. Eu não quero fazer para que ela tritura bem. E chiquita. Já está bem. Não tem pedazos. Sim, tem. Bom, termina na tritura. Mami, a taza. Necesita mais água? Sim. Não. Já, hijo, já pode... Colocar allá. E ir colocando a massa allá. Fazendo... 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 Fazendo quieto, porque se não... Por aqui. Pero melhor por aqui. Pero sem botar lá, para fora, hijo. Esta não é como a outra, que se pega muito por dentro. Como essa, verdade, mamãe. De a poquita vai que não me botar. Agora sim, aplaste-a um pouco. Vamos. E eu continuo torrando café pessoal. É muito pequeno isto aqui. E não tenho outro que seja mais grande, então demora muito. Ainda falta aqui mais uma. Já voltei a terceira. Aqui já torrei dois. E eu acho que desta vez foi mais café que da outra vez. Por isso que deu mais nada. Na vez passada foram dois. Dois vezes que eu torrei. E desta vez já vou pela terceira. E ainda tem aqui mais de torrar. Então eu acho que desta vez a colecha foi maior. E a coleção. E a mesma quantidade que esta. E oasho. Amanhã, se Deus quiser. E vamos lá para a casa do Sr. Cupertino. Para tirar as cascas mais grossa. E depois aqui no moedor. A gente tira outra casca. E pronto. Depois que tracer da casa do Sr. Cupertino. A gente coloca para secar. E depois passamos pelo moedor. Então depois que tracer de onde o Sr. Cupertino. Colocamos a secar. E depois tirar a casca, torrar e moer. Leva trabalho pessoal. Mas vale a pena porque é um café daqui. Producido aqui. Todos os processos aqui. Tentado. E isso é um café criolito nativo de aqui, né? Maravilhoso. Eu sei se fazer as casas arepas, verdade, mamã? Mas as outras que se estiran, não, verdade? Essa já está pronta, Fili. Essa sim. Olha a sua pesada, como eles ficaram. Ficaram bem duros, olha a sua. Já eles ficaram prontos. Então, olha a sua pesada. Mãe, é bem pegajoso. Mãe, é um... Mãe, é um... Se ve lindo, verdade, mamita? Se sente o olor rico Quedaram por as bordas Que bordas? Por os lados Não importa, vou colocar os outros aqui Esse já está, verdade? Está hirvendo Pessoal ainda torrando café Olha só que maravilha Café sim Aqui Aqui tenho outro E aqui estou torrando outro E aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real Amanhã Eu vou moer o café Fazer um cafezinho bem gostoso Hoje eu vou moer Ah, com cacau Com cacau Vamos fazer Então pessoal Aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real Amanhã vamos moer o café Fazer Já hoje é muito tarde São oito e meia Da noite Eu estou finalizando de torrar o café A gente tem que fazer isso de vargarzinho Para ele não queimar E para ele é cozinhar tão rápido E ficar Não ficar bom Beijo no coração de vocês Chau chau E nos vemos no próximo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto